A noite sem sono, a inspiração bate, pôs de cima da rádio, observando o movimento, sempre atento, tudo lento, o céu cinzento, o clima disto, carro que sobe, que desce, chavaia no som, as crianças na calçada, canta sanguíram, a minha faça usa gíria e me chama de tio, nem me viu, vai vendo, moleque chapa e não segura a onda, os noia, decora se não, a banca soca desse jeito, somente no admissão, Se tá na tela a imagem, então congela, ninguém vê nós, mas vemos tudo, de cima da rádio, observando o mundo, sempre atento, incêndio a goela, ancha a vaia no som, até o sol raiar, ninguém vê nós, mas vemos tudo, de cima da rádio, o céu cinzento, incêndio a goela, ancha a vaia no som, até o sol raiar, a madrugada vem, também, ele, óculos, a mil, observa, vai e vem, várias motos, vai, Estrada das lágrimas, histórias, encontros, cada um tem sua tarde, dá pra curtir a noite, de ponta a ponta, o som é rap, bate forte, eu tiro onda, sempre na manhã, na laje só quem é, ideia de mil praus, quem é a rebelde, qual valor, qual vai ser, foi a conta, o rádio soltou, o tempo passou, outro mano já colou, tá com nós, o filme é favorável, é nós que tá, no pique pra ficar, até o dia, A raia, visão panorâmica, cidade monstro, várias luzes, vozes, acertos, encontros, ninguém vê nós, só as estrelas, só sem nem imagina as festas, os esquemas, daqui eu vejo várias vidas, só ganhando a movimentação, adrenalina, tipo cinema aberto, os pipoca, o que toque, aventura, romance, corre, corre, daqui da laje eu vejo tudo, tudo, vários risos, surtos, Surtos sempre cego, surto cego, budo, pás sem ronco no barulho, malandragem no bagulho, ninguém vê nós, mas é no escudo de cima da laje, observando o mundo, o o o o! e a dec día nego é lá, na chapa lá no som, até nós só raiar, ninguém vê nós! mas é no escudo de cima da laje, observando o mundo, o o o o o o e a decnia e sem nago ela, naz España, pulga, olha só! Em cima da laje, é, tem uma ampla visão Posso saber qual que é, ou não é, quem é Zé Ou José, pra guitarra, alé, Jimmy Bé Eu tô registrando tudo, mas não tô vendo nada Disciplina que se aprende na quebrada Atividade é mil, o clima é seu mundo Às vezes é fogo do pavio Em cima da laje tem poder na missão Os ladinhos, os ordeão, alertando a situação Ele é um montão, diversão, mutação, frustração Alegria e situação, empirando a zona sul Um galerão de sentimento, safado meu momento Adquiri conhecimento, no chão, na laje, eu já sei Você sabe, respeito prevalece sempre A unidade, pra chegar com a idade, contemplar a visão Um tempilégio de pouco, brindei com os irmãos De cima da laje, os maloqueiros natos Desde o tempo da casa do arco, na vila do sapo Muito mais, uma década, já passou Os falsos se jogam, o verdadeiro continuou Cada vez mais, só pra companhia pro seu filho Por causa do meu jeito de ser, do meu estilo De cima da laje eu vejo a polícia passar Mas se eles não podem me ver, não vão me enquadrar Os blocos fazem mais, fumaça até que é churrasqueira Se não aguenta, volta pra casa e dorme a noite inteira A banca é mais formada, locha baiada Se a balada é na laje, pode me sentir em casa Cuidar do sol, não pode cair de uma altura dessa Mas trupica, mas não cai, não pode acabar com a festa De cima da laje, tô vendo tudo Mas igual o Neuro, eu também tô surdo e bom Tá tá louco com a sua mania, o caminho você caçua Respeito faz a diferença, é a lei da rua Tem que saber por quê, tem que saber lidar A noite é uma criança, mas pode se transformar Num bicho muito feio, de sete cabeças Em menos de um segundo, a nequinha vira tristeza Pra colar com nós na laje, tem que ter atitude Pô, humilde, tá na lista VIP, não se preocupe Cumé, cumé, meu senhor, pode xingar por favor Na casa de vagabundo, parece de quem é que é tom Pra fazer parte da nossa lucidez Tem que ser mais cubaíra, que espuma antifrancesa É só fazendo a bagagem, uma malandragem segura Tipo o canto da cigarros, pegada de saracujo Na cultura, que mistura, um batuque de crerê Com moé, maroquia, só acampada de parceiro Vai ver, gente, burralé, ocupação de ninguém Vai que ninguém é melhor, que ninguém é ninguém Veja bem o que está dentro do coração A matéria-prima da escentificação O hábito natural, o verdadeiro MC São de tudo o professor, é o eterno aprendiz E os Barbosa, mais popular que Caldo Magi Junto com o conclave, presente na laje Eu esperava por essa, de surpresa, ausência Não contava com essa, só os ratos marrom Já é, agradece os parceiros O time é esse, o feio Contra a correnteza, agradecendo a laje Só usando a Tereza, lá vamos nós Valeu, cariou, o tempo não para, mano Salveu! Salveu! Ei, 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 ei E aí, ei, 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 ei E aí, ei, 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 ei